No dia 9 de agosto de 2022, foi entregue o consultório dentário aqui do Posto de Saúde da Família do Distrito de Tibiriçá. O vereador Marcelo Afonso veio ao local para conhecer as novas instalações e também o funcionamento do posto. Foi feito um projeto com um engenheiro da Secretaria de Saúde, junto aqui à Prefeitura, e o consultório odontológico está agora adequado. Foi feito também a parte de esterilização e expurgo, que precisava ser adequado também, porque a gente precisa ter os materiais, a garantia dessa esterilização, dessa higiene, dos equipamentos. Já estão sendo elaboradas as agendas, já está acontecendo atendimento desde ontem, e as pessoas estão tendo bastante satisfação dos atendimentos. E a gente espera que a gente consiga, em pouco tempo, atender essa demanda também. Além do consultório dentário, quais são os outros serviços oferecidos aqui no posto? A gente teve também aqui na unidade a ampliação de alguns consultórios para adequação também da estrutura física, e com isso também possibilitou a questão dos atendimentos, melhoria também dos atendimentos com a equipe, que veio da Sorri assumindo a estratégia de saúde da família. A gente iniciou com quatro agentes comunitários de saúde, que eles fazem os atendimentos no domicílio, então eles vão casa a casa para verificar a situação de saúde da população, fazer cadastro dessas pessoas, e eles passam, eles são um vínculo entre a população e a equipe de saúde. Então eles passam a situação, as necessidades que a população tem para nós, e aqui a gente está com uma equipe de atendimento médico, a gente tem o médico, o doutor Edson, ele faz oito horas, toda a equipe faz oito horas aqui, então a gente atende das sete e meia às quatro e meia da tarde, com exceção da farmácia, que fica das sete e meia às quatro. A gente tem a farmacêutica, que foi contratada pela Sorri também, então ela consegue fazer atendimento domiciliar, orientação para a população que tem dificuldade ou que mora sozinho, para administrar esse remédio de forma correta, evitando aí complicações. Tem o atendimento também da enfermagem, consultas tanto de ginecológica, papanicolau, avaliação de mamografia, de mamas, para indicar mamografia, que é uma coisa que o município está prevendo bastante, a questão da prevenção dessas mulheres, tanto do câncer de colo de útero, quanto da prevenção do câncer de mama, que tem aumentado aí durante a pandemia, a gente tem visto que tem tido um aumento também dessa patologia, então a gente está tentando trabalhar com essa questão da prevenção. Também temos a vacina, a sala de vacina, que fica aberta também todo o período que a unidade está em funcionamento, começa às oito da manhã e fica até às quatro da tarde, a vacina em funcionamento, não para por área de almoço, sempre está à disposição, e a gente tem feito também algumas ações nas áreas rurais, como Rio Verde, Santa Maria, Barra Grande, para atingir também essa população que tem dificuldade de acesso até aqui à unidade, tanto com consultas médicas, atendimento assistencial do serviço social, nutricionista e tem levado as vacinas também para essa população. Foi feito também um projeto junto às escolas, duas escolas que a gente tem aqui, tanto infantil quanto estadual, com análise de todas as carteiras de vacina das crianças, adolescentes, para que a gente atualizasse essas cadernetas também. Então a gente espera aí que essa população seja cada vez mais assistida, que tenha qualidade de saúde e trabalhar os indicadores de saúde com eles, para que a gente tenha melhoria e qualidade de vida. O pessoal está de parabéns, eu só tenho que agradecer essa evolução que está se estendendo para a área rural, porque a maioria tem que vir aqui, eles estão indo até a gente agora. Então isso aí é um serviço que a gente tem que tirar o chapéu e agradecer, porque muita gente não tem condições, né? E agora com essa facilidade de acesso fica muito melhor para todos nós lá da região, da área rural. Podemos sim observar hoje que teve um ganho, né? Um ganho até em transporte, porque hoje essa saúde da família, ela está indo em toda a região rural, que é bom se dizer aqui, Barra Grande, Gabiroba, Rio Verde e as adjacências aqui do lado. Então hoje a Sorri conta com duas viaturas, que isso não existia, como já foi relatado aqui por um morador rural, né? Um proprietário rural ali do Rio Verde, que antes eles tinham que vir até aqui. Hoje essa equipe está indo até o local. Então eu acho que é isso que o município precisa, a população precisa, uma saúde decente, né? E também viemos aqui hoje para contemplar um pedido já antigo de toda a população, a questão do consultório dentário, que foi inaugurado ontem com novos equipamentos. André Godinho, para a TV Câmara Bauru.